Aqui o sol nasce primeiro e tão desinibido E a lua faz um estrelato com tanta beleza Já tão logo tão simpólico e já vem colorido Exibições inexplicáveis da mãe natureza Aqui até os dinossauros fizeram morada E a gente pôde ao som de Jacques o pandeiria Ouvir a voz que na bandeira ficou estampada Dá frutos que o tempo e a história não vão apagar Eu sou da Paraíba e meu esse lugar A cara desse povo tem a minha cara Encantos e belezas que me faz sonhar Lugar tão lindo assim pra mim é joia rara Que bom estar no ponto mais oriental Astrologicamente ser hilariano E marco num augusto tão angelical Eu sou muito feliz Sou paraibano